Música 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 Jogada com o Titão né, perdeu ali o tempo Alexandre, o gol GOOOOOOOL GOOOOOOOL Gol Vila É do Santos Não é do Guila Ticão Você marcou. Você cumpriu Você conferiu E você abriu um marcador Alicentos e treza ao 32 De는데 Esse gol pegou todo mundo de surpresa 1x0 para o Vila, Alexandre o lance de velocidade do Thiago Humberto ele tocou nas costas do Ticão e aí todo mundo pensando que o lance tinha ficado anulado, porque não ia ter muito sucesso no lance ele acabou conseguindo fazer ali o domínio da bola, girou batendo em seu ângulo aí o desvio na zaga do Vila Nova o que tirou o goleirão do Guarachas, o que tirou ali o Alder Verdenal do lance e foi para as redes o gol realmente surpreendeu o gol contra o Robson, né? o Vila na frente do placar uma zaga agora próxima da classificação tá certo o Landerson tá perguntando quem fez o gol do Vila pode ser quem seja gol contra do Robson ou o gol pode ser marcado aí para o Ticão a princípio gol contra do Robson agora tem aí o Hugo Matos a chance de fazer o segundo gol vai para a cobrança autorizado bateu gol contra do Vila Nova você curtiu você comprou mil e você acusou os 44 pontos a fatura parece que tá ficando liquidada dois para o Vila zero para a equipe do Araxás uma bela cobrança de pênalti do Hugo ele foi com tranquilidade categoria deslocou o Helder para o canto esquerdo e rolou a bola para o canto direto estufando as redes do Araxás e ampliando a vantagem do Vila no jogo Hugo faz Vila Nova 2 Araxás zero Vila Nova 2 Tchau!